Fala galera que acompanha aqui o canal, vamos para mais um Reaction Pedal Board Hoje vamos falar de 6 pedal boards aqui no canal De vocês inscritos que sempre estão enviando a foto para cá Se você ainda não sabe como participar desse quadro, cara, é muito simples É só você tirar uma foto do seu board e mandar para esse endereço que está aí na sua tela Cuidado para você não digitar nada errado nesse e-mail aí para eu acabar o e-mail indo para outro lugar Manda para esse e-mail, eu vou estar recebendo aqui e seu board vai aparecer aqui no canal, beleza? Cara, eu queria também pedir de coração a vocês aí que assistem esses vídeos Cara, se inscreve, deixa like, ajuda a fortalecer o canal aí Muita gente, como eu falo aqui, muita gente assiste os vídeos aqui e não deixa like, cara Então por favor, me ajuda aí, dá essa moral aí Depois agora, falado essas coisas, a gente vai já para o board logo para a gente não perder tempo E o primeiro board que a gente vai comentar aqui é o board do Omar Pinheiro Que é esse que você está vendo na sua tela aí Ele tirou a foto um pouquinho de cima, né? Então está um pouquinho torto aí Mas dá para ver de boa A gente já começa lá de preto ali embaixo, escrito Coco Que é o volume barra Aua da Coco Que é a mesma empresa que faz aquele Coco Compressor e tal Que já aparece bastante aqui no canal Esse é um pedal mini que ele faz volume e faz o Aua junto Então se você precisa de volume, ele faz Se você precisa de Aua, ele também faz Muito parecido com aqueles que acho que a Kalini faz Quem mais tem aí? A Sonic Cake, eu acho também que tem um volume barra Aua Aua aí Tem bastante empresas aí que estão fazendo chinesas que estão fazendo esses volume barra Aua Aua aí, né? Do lado dele, verde ali, a gente tem o Vintage Overdrive da Joyo Que é um dos overdrives mais conhecidos aí da linha da Joyo, né? Ele é um dos primeiros aí, dos primórdios a chegar no Brasil aí É um overdrive clássico, clone de Tube Screamer Que é muito conhecido Muita gente usa E ele é um overdrive super transparente, super dinâmico Recomendo bastante e é um ótimo custo-benefício Se você está precisando de um pedal para fazer soma de overdrive Esse Vintage Overdrive aí pode ser uma boa opção Do lado dele, a gente tem o West Dream, né? Que é o roxozinho ali que você está vendo com os nobzinhos amarelo Também da linha da Joyo, ele veio na mesma época Já é uma distorção, já é um distortion E ele é um clone do Riot da Sir Para quem conhece aquele pedalzinho da Riot roxo Esse West Dream aqui da Joyo, ele é um clone, né? Ele é baseado nesse pedal aí da Riot Eu realmente nunca usei Da Riot não, da Sir Que o nome é Riot, né? Eu realmente nunca usei esse pedal Então eu não sei dizer se ele é legal, se é bom Eu só ouvi em vídeos, mas tocar mesmo no pedal Eu nunca tive essa oportunidade Mas esse aqui é um clone dele Do lado dele, laranja ali Escrito American Sound Ele é um simulador, é um pré Da Joyo também Que é um pré que simula um Deluxe, né? Um Fender Deluxe aí Um Fender bem clássico É bem usado, bem conhecido É um voicer bem característico, né? De Fender E ele está aqui para isso Ele é um pré para você mandar aí Para você que toca em linha Que toca, né? Precisa de uma saída balanceada e tal Uma melhorada no seu som Que você sabe que ligar pedal Sem usar simulação de ampl Em linha fica horrível Fica bem esquisito Então se você precisa dar uma melhorada No teu som Esse American Sound aqui é uma ótima pedida Ele já foi mais barato Hoje está um pouquinho mais caro, né? O valor está tudo alto Mas ele já foi muito barato Talvez um dos melhores custos-benefícios De pré-amp Ele é um simulador de Fender Clean aí Indo lá para cima A gente vai ter um afinador ali É o Baby Turner da Moyer Que é um afinador que imita muito TC Electronic A galera que conhece aí o TC Electronic O Polytune, né? O TC Electronic sabe do que eu estou falando Que é um afinador ali micro, né? Que tem... Ele é polifônico Você pode afinar mais de uma corda ao mesmo tempo e tal Esse aqui eu não sei Mas da TC Electronic eu sei que ele é bem completinho E ele é muito preciso E esse aqui é um clonezinho É bem baseado até Inclusive a cor, né? É bem característico Do lado dele a gente tem um pedal de modulações ali da Nux Que é o Modcore Eu já tive esse pedal já No meu board lá 2016 ou 2017 Eu não lembro qual E esse pedal aqui O que ele é? Se não me engano são oito modulações Que vem nele Entre elas Flanger Phaser Chorus Vibrato Trêmulo Um vibe Acho que o Rotary Também está nele ali São as modulações que vem nele Então ali você tem uma chavezinha de mod Que você vai escolhendo qual o modo que você quer Se você quer um chorus Se você jogou no chorus Você vai ter ali as equalizações do chorus O death, o rate e o mix ali Se você jogou no flanger mesmo a coisa No trêmulo E assim vai Cada knob vai se comportar de acordo com o modo de modulação Que você está usando ali É um pedal excelente Custo benefício Ele é estéreo Ou seja Se você tiver teu som em estéreo Rola legal Porque ele sai em estéreo Então isso ajuda bastante O único contra Como eu sempre falo Ele é um pedal chinês E muita gente já teve problema com ele De ele parar simplesmente do nada O botãozinho parar de funcionar Ele enfim Bugar Eu já vi muita gente reclamar disso Mas fora isso As modulações dele é bem legais São bem legais mesmo Eu usei por bastante tempo Principalmente o chorus Eu achava o chorus dele Muito lindo Um dos chorus que eu usei por bastante tempo Do lado dele ali Deitado preto Embaixo da caixinha de balinha É o EP Booster Que é um clone ali Do EP Da Shocked Effect Para quem conhece A Shocked Effect É a mesma empresa que faz O BB Preamp O RC Booster O AC Booster É uma empresa bem conhecida Da gringa Eles fazem o EP E o SP Compressor E o SP Compressor Que são aqueles pedaços de mini ali Bem conhecidos Que muita gente usa Esse aqui é um EP Booster Ou seja É um clone Ele é inspirado No EP Booster Da Shocked Effect É um booster clean ali Para você adicionar decibéis Ao teu som ali Ele é bem clean Bem transparente Depois ali a gente tem O Decide 1 A versão A primeira versão Desse delay Esse branco ali Escrito Decide Também da Joy É um delay Ótimo custo benefício Ele vem com 4 modos de delay Eu sempre falo aqui É o Copy O Reverse O Modulase E o Analog São 4 modos de delay Você escolhe ali Qual o delay que você quer E você tem ali As configurações Repetição Repeat O Time E o Mix Do delay Além de ter ali Um switchzinho Para tap tempo Que é fundamental Para você poder Ajustar o delay No tempo da música Que você vai tocar Esse delay já foi mais barato Hoje ele já está Um pouquinho mais caro E ele já tem a versão 2 Então hoje Se você quiser comprar Eu recomendo a versão 2 dele Que é mais atualizada E vem coisas a mais E é melhor Do lado dele ali Por último A gente tem o RV1 Da Furman Que talvez aí Eu diria que seja O melhor custo benefício De reverb atualmente Já que o RV5 Subiu bastante O preço E o RV1 Você consegue encontrar No mercado de usadas Com preço muito legal Então eu recomendo Bastante esse RV1 Da Furman aí Não é dos melhores Reverbs Até porque eu também Não sou muito fã De reverb Então quem me acompanha Sabe que eu não sou Muito fãzão de reverb Mas ele é um ótimo Custo benefício Para você que está precisando De um reverbzinho aí Legal, interessante RV1 da Furman Empresa nacional De qualidade De confiabilidade Pode ir Que está seguro Está tranquilo Vai na fé Então é isso Aqui a gente termina O board do Omar Cara, muito obrigado Você ter mandado Omar Valeu mesmo De coração aí Tamo junto Valeu por participar E agora a gente vai Para o próximo board Que é o board Do Alisson Oliveira Que é esse que você Está vendo na sua tela A gente começa A extratozinha dele ali O modelo extrato Bem clássico A gente começa logo Com um Aua Ali no canto Um Crybaby Que é o pai Do Aua aí Que a galera Curte bastante Eu pessoalmente Gostava bastante Do Crybaby É esse preto grandão O Aua Ele não é volume Ele é só o Aua Do lado dele Branco Pequenininho Mini ali É o TC Electronic Politune Que eu estava falando Do board anterior Que é aquele clona Esse aqui É o original É o TC Electronic É o que eu estava falando Que ele é micro Micro não Ele é polifônico Então você consegue afinar As cordas tudo Simultaneamente Ele é muito preciso E tudo mais Então não tenho que falar É um excelente afinador Referência de afinador Embaixo dele Verde A gente tem claro Um dos pedais Mais clonados E também mais conhecido Quem não conhece É um TS Quem não conhece É um Tube Screamer A gente tem um verde O Tube Screamer Da Ibanez Que é muito conhecido É um overdrive Talvez o mais clonado De todos Existem milhões De variações dele No mercado E constantemente Aparece aqui No canal Então Tube Screamer Bem conhecido Do lado dele Vermelho A gente tem um Head Bridgeton Da Tony Inc Que é um pedal Sensaçãozinha De distorção A galera que está Procurando uma distorção Esse Head Bridgeton Pode ser a solução Para você aí Ele é um Marshall Inbox A ideia é realmente Ter um Marshall ali Você tem ali Um voices Três tipos de voices Diferentes Se eu não me engano É o Gouverneur Da Marshall O BB Preamp Da Shocked E o Angry Charlie Da JHS São três Essa chavezinha Você muda ali O voices do pedal Para ele soar Semelhante A esses pedais aí E embaixo Você tem ali Acho que é 25 watts 100 watts 50 watts Com relação a potências Talvez ganhos Eu realmente ainda não Testei esse pedal Eu estou para trazer Aqui no canal Mas ainda não consegui Para testar E fazer um review Completo dele Mas ele é um pedal De distorção Que está fazendo Bastante sucesso E muita gente Tem ele no board Em cima dele A gente tem um EP Booster Eu não sei se esse aqui É um clone Ou se esse aqui É o original Mas é o mesmo booster Que eu tinha falado lá Que faz um clone Uma referência Do EP Booster Da Shocked Effects Que é um booster Clean ali Para você adicionar Decibés ali Teu som Dá um up No clean Ou as vezes Dá um up Na saturação Na distorção Que você quer Dependendo da posição Que você vai colocar Ele no board Do lado dele A gente tem O RV6 Da Boz Que é o Reverb Mais atual Tem o RV5 Que é o clássico Já está há anos No mercado E agora tem esse RV6 Que tem alguns modos A mais Tem umas configurações A mais Inclusive O modo shimmer Que a galera Que ele virou Meio que Sensação Da parada E do lado dele A gente tem A famosa Taba de carne Da DC Eletronica O Flashback X4 Eu falo Taba de carne Porque quem já pegou Esse pedal na mão Sabe o que eu estou falando É um pedal grandão Ele compra um espaço Considerável No board Mas tirando o espaço Meu irmão Não tem o que reclamar Desse delay É um delay Com repetições Fieis Ele tem um time Excelente Ele tem um som O som desse delay É lindo É lindo É lindo demais Então esse aqui É o modo mais completo É o grandão Porque tem ele Em tamanho normal Padrão de pedal Esse aqui Já é o completão Você pode Presetar bancos Você pode Tem tap tempo Enfim É um delay completo E ele é uma ótima pedida Hoje no mercado De usados Ele quando lançou Ele era bem caro Hoje como ele já está Mais antiguinho Você encontra ele Por 900 Até 1100 1150 reais Aí no mercado Então vale a pena Embaixo ali A gente tem a Boss GT1 Pedaleira de linha De entrada Da Boss Que eu fiz bastante Vídeo aqui no canal Se você ainda não viu É só colocar aí Boss GT1 Anderson Monseca Que você vai ver Uns vídeos aí Inclusive tem o preset Dessa pedaleira Que eu vendo Link aqui na descrição Se você tiver interesse E essa pedaleira É excelente Tem ótimas simulações De amplo Eu gostei bastante Inclusive eu fiz um vídeo Comparativo dela Com a GE200 Onde eu mostrei As modulações De cada uma Os drives Para você ter uma noção E ela funciona muito bem E a vantagem dela Para a GE200 Que ela é bem Mais em conta Que a GE200 Então é uma pedaleira Que é interessante Para você que está precisando De uma pedaleirazinha De entrada Essa linha da Boss E é tanque de guerra Não quebra Ela é aço Metal Então o bicho é braba E assim A gente termina O pedalboard do Alisson Cara Alisson Obrigado Valeu mesmo Por ter participado Valeu por ter mandado A foto do seu board aqui Gostei pra caramba Parabéns aí Tamo junto E agora a gente vai Para o próximo pedalboard Que é o pedalboard Do Cassiel Brunelli Que é isso que você está vendo aí Que é um pedalboard Que está em construção Né gente A gente sabe disso A gente já passou Por essa fase também Ah na verdade A gente detalha Essa fase Que a gente fala que não Mas a gente está sempre Trocando os equipamentos Isso é fato Meu board está até ali Queria fazer uma menção Rosa Meu board que está ali Porque eu estava Configurando ali Os presets da HX Eu estava mudando Algumas coisas Criando algumas coisas a mais Ali Mudando alguns parâmetros Para o louvor Que vai rolar Fim de semana Então eu estava Programando ali Por isso que ela está ali Então a gente tem ali Um afinador da Harvin É o Turner Que é a mesma ideia Do Polytune Da T-Ci-Eletronic É a mesma proposta Né Um afinadorzinho Bem parecido Bem clonizão Ali da Harvin E ele é chinês E é ótimo custo-benefício Depois a gente tem O Batsin da Joyo Não sei se é assim que pronuncia Me perdoe Se eu estiver falando errado Mas é um pedal De overdrive Que ele tem vários Modos de overdrive Ou seja Não sei se vocês conhecem Aquele Bonsai Da JHS Que é um pedalzinho verde Que tem uma árvore Né Bonsai e tal Que faz referência Ele é muito referência A esse pedal Esse Bonsai Da JHS Ele é um pedal Que ele tem Acho que se não me engano Oito ou nove Modos de overdrive Ou seja Você tem ali Tubo Screamer Você tem o OCD Você tem o Full Drive Você vai mexendo ali Ele vai mudando A sonoridade do pedal Ou seja Em um pedal só Você consegue ter Várias voices ali De overdrive Esse aqui da Joyo É a mesma coisa É a mesma coisa A mesma ideia A mesma proposta Exatamente o mesmo Funcionando do mesmo jeito Você tem os três knobs ali Que é padrão de overdrive Que é volume Tone E ganho Um switch Para ligar e desligar E aquele switch ali No meio Que é um mod O mod Que você vai mudando ali Os voices Do seu overdrive Você quer um Tube Screamer Você quer um OCD Você quer um Full Drive Você quer Enfim São vários overdrives aí Que ele tem na sua linha ali E a ideia dele é essa É exatamente ter Oito, sete pedais ali Nove pedais de overdrive Num único pedal Para você ali Identificar o que você mais gosta E aí sim Você usar Então ou seja Não tem desculpa Para você não gostar desse pedal Que algum som ali Você vai curtir Eu ainda não testei Tá gente Estou querendo trazer também No canal esse pedal aqui E aqui a gente tem O Decide a versão 2 Lembra que eu tinha falado Que se tivesse que recomendar Um delay O Decide Eu recomendaria a versão 2 Essa aqui é a versão 2 É a versão mais atualizada Onde você tem Bem mais modos de delay Não se limita Aqueles quatro Aqui você tem Sete modos de delay E um loop ainda Para você gravar A sua guitarra ali Aqui você tem O copy O analog O tape Que é o de fita Você tem o filter Você tem o reverse O lo-fi O space Enfim São vários modos De reverb ali Diferente do primeiro Além de configurações extras Uma chavezinha De ping pong ali Um outro knob ali Para você ajustar O timing do seu delay Então ou seja Ele é bem mais completo Ele é bem mais Mais robusto E vale mais a pena Você investir Nesse Decide versão 2 Aqui Do que a versão 1 Que ele é bem mais completo Tem tap tempo Você consegue presetar Tudo padrão Ele tem o primeiro Tudo que tem no primeiro Ele tem aqui E algo a mais Coisas a mais Que ele te entrega Então é isso Caciel Obrigado você ter mandado Sua foto Seu pedalboard Acredito que hoje O seu board Deve até estar diferente A gente está sempre Trocando de pedal E tudo mais Então acredito que hoje O seu board Deve ter até mais pedais Para enfeitar O board Então é isso Valeu mesmo Por ter mandado Obrigado mesmo Agora a gente vai Para o próximo pedalboard Que é o pedalboard Do Ricardo Araújo Que é esse que você está vendo Na sua tela A gente já começa Lá no canto Esse pedal transforme E barra transforme Parece um transforme Da Boss Que é o FV 50 não Acho que é 30 Eu não lembro qual é o FV Mas é um FV Da Boss Ele é um pedal de volume Da Boss Ele é bem robusto Ele é bem grandão Para quem tem um pé grande Ou quem tem um pé pequeno Ele tampa o pé quase que todo Ele pega o pé inteiro Então não tem como você errar É um pedal bem clássico Cara esse pedal não quebra É bicho para toda obra Você compra um desse E vai aposentar E ele vai estar lá Intacto É um pedal de volume Da Boss Bem clássico Do lado a gente tem Azul ali Escrito Full Driver 2 O Full Driver Da MOSFET Da Fulltone A mesma empresa Que faz o SD E tudo mais Esse pedal aqui Nada mais é do que Um Tube Screamer Com algumas coisas a mais Como eu falei O Tube Screamer É muito clonado Então pegaram a ideia Do Tube Screamer Colocaram os níveis De compressão Colocaram um booster E é o Full Driver Entendeu Ele tem uma chavezinha De modo standard E modo MOSFET Que é esse padrão aqui Mas no mais Ele Originalmente Ele é um Tube Screamer Ele soa como um Tube Screamer Parece bastante Só que com um booster a mais Umas clipagens de compressão Então Mas é um pedal sensacional Eu gosto bastante Para quem tem Les Paul Esse pedal funciona muito bem Eu fiquei muitos anos com esse pedal E eu gosto demais desse pedal Indo lá para cima Azulzinho Mais claro A gente tem o Super Corus da Boss Que é o CH1 É um Corus bem conhecido aí Aparece bastante aqui no canal É um Corus assim Como é que eu vou dizer Um dos mais custo-benefício Que tem um Corus japonês Que é bem caro Esse aqui é tranquilo Ele é mais baratinho Mais fácil de acesso Mas é um Corus também excelente Tem um somzinho bem bonito Na verdade cara Corus da Boss É a referência Eu acho que é um dos melhores Corus Que tem aí no mercado São os da Boss Do lado do Corus A gente tem o Phaser Shifter Que é o PH3 Que é um pedal de Phaser aí Para a galera que curte funk Que curte assim Não é funk do Rio não Tá gente É funk Vocês entenderam Que curte gruvar Na guitarra e tudo mais Esse pedal de Phaser aqui É bem interessante Você consegue fazer umas levadas Muito legais Ele funciona muito bem É porque a gente conhece mais A gente lembra do Phaser A gente já associa logo Ao Phaser 90 da MXR Mas essa aqui é a opção da Boss É um Phaser também Que funciona muito bem Tem vários parâmetros Que o Phaser 90 não tem E talvez você consiga chegar A um nível de Phaser ali Que te agrade até mais Do que o Phaser 90 Embaixo dele ali Meio vermelho Barra laranja ali A gente tem o pedal O Vintage Distortion Da NIG Pra quem sabe A NIG é a empresa nacional Brazuca aí É um pedal de distorção Então assim Não tem muito o que falar Eu não sou muito fã Dos pedais de distorção Da NIG Até porque Eu não curto muito Eu acho um pouquinho Ele meio Umas frequências agudas E médios Destacadas demais Mas Não Não critico quem usa Até porque Um cara que usa bastante Os pedais da NIG É o Roger Franco Ele usa bastante E o som dele Eu acho até legal Então esse aqui é um pedal de distorção É um pedalzinho mais completo Robusto Tem vários voices ali De distorção Você consegue ali Ligar e desligar E se não me engano Ele tem um knobzinho Um switch ali Pra você ligar um fuzz Que ele aciona um fuzz ali Pra dar mais ganho ainda E rasgar o som Com vontade Embaixo dele ali Amarelo A gente tem um pedal de overdrive Também bem clássico Bem conhecido ali Que é o Super Overdrive Da Boss Que eu vou dizer aí Que é o overdrive da Boss Um dos mais conhecidos SD1 da Boss Tem bastante mod dele Aí No mercado de trabalho A JR Mod Faz bastante modificação Nesse pedal O que faz soar Totalmente diferente Mas é um ótimo overdrive Aí pra primeiro estágio E por último ali Ele tem a Fractal FM3 O que falar da Fractal FM3 Pra quem não entende Não entende muito Ou então é um pouco perdido nisso A Fractal Ela é focada Em simulações de amplo Com o realismo O mais próximo possível Então você tem Vários fractais aí No mercado E vai variar Mais o preço Você pode achar De 4 mil Até 20 mil Enfim Depende do local Do valor Do dólar E tudo mais Mas não é um equipamento Muito barato Mas ele te entrega Um realismo muito legal Nos amplificadores Funciona muito bem E essa aqui é a FM3 Ela funciona muito parecida Com Não sei se vocês lembram Da Line 6 M5 M9 M9 M13 Era basicamente A mesma coisa Só que com o modo A M5 Mais compacta A FM9 A FM não A M9 Ela já é mais Completinha E a M13 Era o topzão Com um monte de equalizações Um monte de switch Parecia um controlador Grandão Já cheio de parangolé A Fractal Funciona também assim Desse mesmo forma A FM3 Ela é a versão mais compacta Para você usar como stopbox Ali no teu board E somar junto com pedais E tal Você tem a FM9 E tem outros modos De Fractal Que mano É um mundo É um mundo Entrar nessa parada E a Fractal É sensacional Se você ainda não conhece Depois pesquisa lá São pedaleiras Top de linha Top de linha mesmo Galera que gosta De pedaleira Que gosta de usar Multi-efeito Multi-processador Muita gente usa Fractal aí Em estúdio Então é isso Acho que foram Todos os pedais Ricardo Obrigado por ter mandado Seu pedal board Valeu mesmo Curti bastante Parabéns aí Pela Fractal E todo o conjunto Da obra Agora a gente vai Para o próximo pedal board Que é o pedal board Do Brandon Velton Ou Elton Eu não sei como pronuncia Que é esse Que você está vendo Na sua tela aí A gente já começa ali No cantinho verde O Vintage Overdrive O Vintage E o S Dream São esses dois pedais Que a gente falou Lá no primeiro board Se eu não me engano Exatamente os mesmos pedais Overdrive E distorção Tube Screamer E Riot Não tenho o que falar São os clones deles aí Lá em cima A gente tem um equalizador Equalizador da Wildman De sete bandas Um equalizador bem clássico Para você que gosta De equalizer aí Para poder Dar umas Umas acentuadas Nos graves No médio Funciona muito bem Para quem acompanhou Meu vídeo da Nux MG30 Viu que eu usei Equalizador E você repara Como é que Um equalizador Muda O som Ele destaca Algumas frequências Que as vezes O pedal não te entrega O equalizador Vai lá e corrige Então para quem sabe Usar equalizador É uma mão na roda Do lado dele A gente tem O Vintage Phaser Da Joy Que é um clone Descarado Do Phaser 90 Da MXR Só que baixo custo Mas é um Phaser Bem clássico Bem Não tem muito o que falar Ele é clonezão Mesmo do Phaser 90 Então para você Que curte Phaser Ele é um ótimo Pedido aí É um ótimo custo benefício Depois a gente tem O Reverb da Flama Se eu não me engano Eu fiz um vídeo Do Reverb custo benefício Os melhores Os 5 melhores custo benefício De Reverb E esse Reverb da Flama Que entrou na lista Lá eu dou mais detalhes Desse pedal É um pedalzinho Que vale a pena Pelo valor dele Pelo que entrega É um ótimo custo benefício É uma boa pedida Para você pesquisar Pelo menos aí Dar uma olhada Dar uma futucada aí Você que está afim De procurar um Reverb Esse Reverbzinho da Flama Esse Micro Reverb aí É uma boa pedida Talvez para você aí Do lado dele A gente tem um American Sound Também que a gente comentou Lá na frente Que é um preamp Que é um simulador De Fender Deluxe Então aqui é um simulador Para você usar Na sua pedaleira Ou seu pedalboard Tanto faz Embaixo ele tem As 1X1 Ih caraca Embaixo ele tem As 1G1 X-On Que é a pedaleira Que eu fiz bastante vídeo Aqui no canal Tem bastante vídeo Aqui mesmo Onde eu toco na igreja Eu mostro Como é que eu ligava Ali em linha Como é que eu fiz Tem preset Tem preset Warship Você quer clonar Lá um preset Eu passo as configurações Nesse vídeo Do Warship preset Da Zoom E tem claro Meus vídeos de preset Onde eu vendo Link também Aqui na descrição Se você tiver interesse A diferença dessa daqui Para mim É que a minha Não tinha o pedal de expressão Essa aqui Vem com o pedal de expressão Então é isso Não tem muito o que falar Brendan Obrigado de verdade Por você ter mandado A foto do seu board Valeu por participar Aqui do quadro E agora a gente vai Para o último pedal board Desse vídeo Que é o pedal board Do André Moura Que é esse Que você está vendo Nessa tela aí A gente começa aqui Eu não sei se a foto Está invertida Mas parece Eu não sei Porque ele começa Do delay Para o Uau Eu não entendi Muita ligação aqui Não Mas enfim Eu acho que a foto Deve estar invertida A gente começa Esse Uau Grandão aí É o Hell Baby Da Behringer Para quem não sabe É um dos custo benefícios Mais interessantes Não vou dizer que é o melhor Porque existem outros melhores Mas ele é um custo benefício Legal aí E tal Eu não recomendaria Mas Já que você já tem É o Hell Baby Da Behringer Ele é grandão A proposta dele É ser um clonezinho Mais barato Do Cry Baby Do lado dele A gente tem o Twin Note Da Mesa Bug Que é um pedal De Overdrive Barra Drive Que é um pedalzinho Que ele simula O canal clean Ali com um pouco De saturação Do Mesa Bug Ele tenta chegar Nesse Overdrive Da Mesa Bug Ele é um pedal Signature Da Mesa Bug Lá dos amplificadores Então se você curte Os sons do Mesa Bug Como eu curto Esse pedal aqui É uma ótima pedida Ele tem níveis de ganho Bem interessantes Se você arrochar Mesmo um ganho lá Ele vai vir com pressão E aí Meu irmão Eu gosto Eu gosto bastante Do lado A gente tem um pedal Da Coco Corus Parece ser um vintage Corus Eu realmente nunca testei Esse pedal Eu não faço ideia Do som dele Mas lembra muito Aquele estéreo Corus da MXR Aquele amarelão Sabe Que o Slash Usava bastante Aqui é um Corus Bem clássico Da Coco Que é uma empresa chinesa Que também tem pedais Excelente Custo benefício E por último Ele tem também Da Coco O Timer O Timer Timer Sei lá Depende aí Que é um delay Micro Esses pedais de micro É um delay Bem clássico Feedback Time E mix Para você equalizar Não tem muito mistério Não tem tap tempo Não tem nada Desse gênero Mas funciona bem A gente está com pouca grana Não pode investir muito Timer O timer Da Coco Então é isso André Obrigado por você ter mandado A foto do seu pedalboard Quero agradecer a todos Que participaram aqui Se o seu board Ainda não apareceu Fica tranquilo Semana que vem À 11 horas A gente está aqui de novo Como eu falei Eu vou fazer todos os boards Todos vão aparecer aqui Ninguém vai ficar de fora Então fica tranquilo Que vai aparecer Você que já apareceu aqui Muito obrigado De coração mesmo Valeu aí Por estar mandando a foto Do board de vocês Parabéns a todos É isso aí galera Tamo junto aí Tô vendo que vocês Estão se esforçando Todos nós Estamos nos esforçando Para entregar Um som de qualidade Que Deus abençoe A sua semana aí Que seja uma semana abençoada Fique com Deus Até a próxima